Olá, meus queridos alunos, estou aqui com vocês de novo para falarmos sobre as atividades que eu passei para vocês e que a coordenação e a direção irão postar. Então, nas minhas atividades, o tema de agora é sobre a questão atual que está no mundo inteiro, que é Covid-19 ou coronavírus. E o que isso tem a ver com o ensino religioso? O ensino religioso está no dia a dia de todas as pessoas. Então, vamos para a nossa atividade, porque vocês, como são alunos inteligentes, alunos interessados, já devem estar sabendo sobre essa doença, esse vírus que transmite uma doença respiratória grave que pode levar à morte, como nós estamos vendo, o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, ensino religioso, vamos lá. Coloquei uma questão sobre o que as religiões tratam em relação a prática da água no nosso dia a dia. Então, nós vimos que Jesus tem o batismo, como a questão da purificação, mas vemos também que as religiões tratam a água como algo para limpar não só o espírito, mas também o corpo. Então, peguei um trecho que fala de religiões brasileiras com matrizes africanas que se preocupam com o bem-estar da sua comunidade, levando o entendimento sobre o que deve fazer no dia a dia para tomar essas precauções. Então, a primeira questão, eu coloquei quatro alternativas para vocês marcarem a correta em relação às questões básicas de saúde com as questões que estamos vendo em relação à religião e correlacionando com a Covid-19. Então, o trechozinho que eu coloquei foi, as religiões afro-brasileiras possuem um modelo de cuidado e atenção à saúde que tem repercussão na melhoria da qualidade de vida dos adeptos e da comunidade do entorno, ou seja, aqueles que estão em volta da comunidade. Eles têm essa preocupação para que a saúde, ficando bem, os seus adeptos também possam estar bem. Então, isso aí eu coloquei. Qual a importância do que foi trazido, dessa preocupação que eles têm em deixar as pessoas bem, dando informação sobre as práticas em relação à saúde? Que relação tem isso com o vírus, com o coronavírus? Então, eu coloquei a questão A, em relação ao Covid, a água é fundamental para a prevenção. A letra B, não precisamos de água para combatê-lo. A letra C, devemos utilizar apenas álcool gel. E a letra D, o texto diz que a água não tem importância nenhuma para a preservação da saúde. Vocês vão ler e vão tirar as próprias conclusões e marcar a resposta que vocês acham certa. A segunda questão é, estudando as tradições religiosas, vimos que elas acontecem de duas formas. Nós vimos que as tradições são oral e escrita. Atualmente, estamos vivendo um momento novo com a chegada desse coronavírus, né? O Covid-19. A religião não ficou de fora. Então, o que devemos ter como cuidados e que vocês acham que a gente pode fazer para preservar nossa vida e para não pegar o coronavírus? Aí, é com vocês também. Deixo para as pesquisas de vocês e vocês podem responder de acordo com o que vocês entenderam com as palavras de vocês, certo? Da forma mais simples possível. Coloquei em outra questão a parábola do bom samaritano. O que a gente pode tirar dessa parábola? Vocês vão ler e aí vão tirar as conclusões, que é um trecho que fala Jesus ensinando sobre quem é o meu próximo. Então, Jesus fala tudo isso lá no textinho. Vocês vão ver, vão tirar as conclusões e aí, diante da situação que o texto trata, né? Da parábola do bom samaritano, vocês vão também escolher a alternativa que vocês acham correta. A letra A, se vocês acharem que o texto fala de sermos egoístas, você marca a letra A. Se vocês acham que é a letra B, que diz o dinheiro deve ser a principal preocupação, então vocês marcam. Se vocês acham que é a letra C, devemos ser solidários, você marca. E se você achar que o que acontece com o outro não é da nossa conta, você marca. Coloquei também, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Esse pensamento, essa frase, é de Marie Curie, que é uma física, uma mulher do século XX, que ganhou dois prêmios Nobel, incrível, uma mulher fantástica, que se preocupou muito com a ciência e hoje nós vemos a importância da ciência, não é? Para as nossas vidas. E esse, a pergunta é a seguinte, né? A quarta questão. A frase de Marie Curie é, quer dizer o quê? Precisamos, a letra A, precisamos colaborar para a construção de um mundo melhor a partir do nosso próprio melhoramento íntimo. Essa é a letra A. A letra B, não devemos nos preocupar em nos melhorar, porque isso não contribui para nada. A letra C, devemos ser irresponsáveis. E a letra D, ninguém precisa ajudar as pessoas nem colaborar para melhorar o mundo. Coloquei outra questão, que é relacionada à quinta questão e nossa última questão. Entre aspas, começa o texto, né? Porque não é meu. E aí vocês prestem atenção. Eu achei muito interessante, muito pertinente aos nossos dias atuais. Ele diz o seguinte, E as pessoas ficaram em casa e leram livros, ouviram, descansaram, se exercitaram, fizeram arte, jogaram jogos, aprenderam novas maneiras de existirem e ficaram paradas. E então ouviram mais profundamente, algumas meditavam, outras rezavam, já outros dançavam. Alguns encontraram as suas próprias sombras. E o povo começou a pensar de maneira diferente. O povo foi curado e na ausência de pessoas, vivendo na ignorância, perigosas, com a mente e o coração fechados, a terra começou a se curar. E quando o perigo passou, as pessoas se uniram novamente, sofreram com as suas perdas, fizeram novas escolhas. Sonharam novas imagens e criaram novas maneiras de se viver e curar a terra completamente, como haviam sido curadas. Então, eu deixo também para vocês pensarem sobre esse texto e falar com suas palavras o que entenderam. Então, boa atividade e bom aprendizado. Um grande abraço, estou com saudade de vocês e brevemente, se Deus quiser, estaremos de volta ao nosso convívio. Fiquem com Deus e até a próxima.